e olha que essa parte aqui é a parte dos cactos como que eles estão tem cacto aqui para abrir florzinha esse aqui deve abrir hoje ou amanhã essa é da flor vermelha esse aqui é da florzinha amarela aí aqui é uma mistura de tudo um pouco é cactos é suculenta mas tá aqui né o importante que eu tenho eles de todo jeito aqui tem cacto afogado no meio de suculenta no meio de tudo olha como é lindo essas é maravilhoso eu amo ver meus cactos minhas coisas são os meus passatempo né me distrai e olha que coisa mais linda mais bela olha só e não tem como a gente não se apaixonar quem gosta de planta nunca deixa de ter né olha como é lindo olha só, tá olilah e aí ele tá olilah 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 eu conанти Qurë ele tá olnia ele tá olilah Obrigado.